Eu começo muitas vezes e me pego ao reverso Já me vejo, eu desespero, tentando que eu penso Minha cena não tem jeito, é suor trabalho feito Me deixo, me deixo, me deixo Eu prefiro tantas ondas, acompanho os meus desejos Eu tenho as minhas cercas, insisto no meu erro Eu não vejo os meus defeitos, estou fora do meu eixo Me deixo, deixo, deixo E eu vou, e não sei aonde vai estar Aqui ou lá, em qualquer lugar De norte ao sul de mim Eu vou, querido, não hesita Me perco tentando, me lembro Num labirinto, Senhor Já não sei se o nosso amor, já não sei o que eu começo Está tudo bem travesso, está acima do preço Aqui pode eu, querido, me deixo, deixo, deixo Eu desonvo minhas ondas, não prescinto o bom desfecho Sobre vida, minha estoura Sei que não tem mais você Quem me derá ser sujeito Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito, perfeito E eu vou E não sei aonde vai estar Aqui ou lá, em qualquer lugar De norte ao sul de mim Eu vou Querido, querido, não hesita Me perco tentando, me encontrar Num labirinto sem fim Eu vou E não sei aonde vai estar Aqui ou lá, em qualquer lugar De norte ao sul de mim Eu vou Eu vou Querido, não hesita Me perco tentando, me encontrar Num labirinto sem fim O labirinto sem fim O labirinto sem fim